Bom dia, como está você? Tranquilo? Essa quarta-feira é o dia das mulheres, né? É um dia, tem algumas pessoas que até não foram, eu estava lendo, que elas falam, ah, mas as mulheres, por que elas têm um dia e tal? É porque na nossa história, não se preocupe com essa coisa de gênero não, que você troca, daqui a pouco você nasce mulher e vice-versa. Mas o corpo feminino, o gênero, ele ainda foi muito, teve muito problema, não tinha vários direitos, não podia várias coisas. Até hoje, ainda no mundo, nós temos alguns países em que o homem pode ter quatro esposas, mas a esposa não pode ter ninguém, só aquele marido. E depois que aquele marido morre, ela é uma viúva para sempre, não pode ter outra pessoa. Então, a gente ainda tem algumas coisas meio idiotas ainda no mundo, e por esse motivo, nós paramos um dia para comemorar e mostrar o quão guerreiro e forte, o quão normal é uma pessoa, independente de qualquer coisa, ser respeitada. Então, não é uma valorização em cima, é uma compreensão, né? Como nós temos um dia da consciência negra, que também sofreram, ou não sofreram, ou não sofrem até hoje, né? Então, é só uma questão simples, não é uma questão... Eu acho que existe aquele equilíbrio no ponto certo, onde você está sempre aberto para os lados. tem gente que vai com aqueles valores, que meio que até não aprofunda o conhecimento, e fica na questão constante da visão esquerdista ou direitista, e defende dar o lado, não porque eu acho que é o certo, não, porque eu... Eu acho que o meio é o correto, o meio é onde você olha para os dois lados, não tem essa coisa de lados. O lado é o seguinte, eu defendo todos os lados, contanto que existe um equilíbrio no processo. Então, é dessa forma que eu vejo, é dessa forma que eu acho que é o certo, é a forma de compreensão, de que realmente não há distinção, não deveria, eu até ia falar bonito agora, haver distinção. Mas, de fato existe, de fato nós temos problemas. A gente batalha para que o mundo no futuro seja um mundo equilibrado, onde todas as pessoas vivam e sejam respeitadas de forma igual. Mas a gente não tem isso ainda no mundo, nós temos problemas, a gente ainda tem preconceito com pessoas que não têm condições financeiras, a gente ainda tem preconceito com pessoas que a gente não acha bonita, então a gente costuma tratar melhor quem são bonitos. Tem vários pontos no mundo em que, na verdade, tem a ver com o nosso nível de consciência ainda. Nós temos preconceitos com várias, nós temos limitações, limitações. Mas, enfim, isso é só um bate-papo inicial de alguns posicionamentos que eu tenho. Eu acho que é mais ou menos por aí que o pensamento deveria seguir. A compreensão de a gente ir trabalhando para que a gente não precise ter essas divisões de eu sou mais especial que você, por isso eu tenho certos dias ou certos direitos. É preciso a gente compreender por que existem certas coisas, até ir mais a fundo, estudar. Quando a gente não compreende uma determinada coisa, ou não viu, a melhor coisa é dar uma pesquisada, analisar. E quando você se colocar, colocar um posicionamento ponderado, baseado em eu não sei tudo, o pouco que eu sei é isso, eu estou disposto a aprender. Daqui a pouco vem uma pessoa e faz um comentário, olha só, olha, é por aqui, aí você olha, às vezes vem um cara de forma voadora, aí você tenta mesmo assim tirar alguma coisa, então... Bom, hoje eu vou falar mais ou menos de dois tópicos. Eles já foram, de certa forma, comentados, mas eu preciso deles separados, porque é para que a pessoa possa ter mais ou menos uma noção da importância deles. A forma como você pode despertar fora do corpo e os tipos de... Eu já falei das divisões, das projeções, né? Inconsciente, consciente, semiconsciente, inconsciente no corpo, que é as que eu considero importantes, tá? E mais ou menos a escala de lucidez que você vai encontrar durante as suas projeções. Só que você só vai perceber isso, então vai ser tipo de projeções, tá? e a escala de lucidez. Tipo de projeção seria tipo de forma de acordar lá fora e escala de lucidez, melhor. Você tem duas formas de você despertar a consciência desse processo. Ou você tem a projeção chamada clássica, onde você não tem nenhum lápis de consciência, ou tem alguma, mas você se vê em catareptia projetiva, ou vê e percebe a saída, seja rolando, ou seja, tem várias formas de saída. Você pode, no momento que você está para sair, no corpo, você pode rolar para o lado, né? Inclusive, uma das melhores técnicas, porque você se desvincula rápido da questão energética, mas vai depender, obviamente, do cuidado energético, é isso que nós estamos começando agora a comentar. Você pode sair em torvelinho, você pode, existe o corpo astral por uma repercussão energética, às vezes, até por ajuda externa, você sai rodando, ou uma reação mesmo das próprias energias. Você pode sair de Treadlemburg extrafísico, né? O Treadlemburg é o nome de um pesquisador que criou uma cama para uma técnica que você ficava de cabeça para baixo. A cama estava aqui, você ficava de cabeça para baixo. Então, o Treadlemburg é exatamente isso. Por causa da atividade cerebral, você fica, é também considerado um fenômeno projetivo, mas também é uma forma de saída. Até que você tem, no Treadlemburg, uma atividade cerebral mais alta, e com isso você pode ter alguns umbidos intracranianos, no momento que a sua energia está se alterando, e teu cérebro começa a mudar de frequência, no caso de padrão, de ondas. Então, você pode ter uma reação disso aí, quando teu cérebro está acordado. Dentro disso, você tem N, você pode sair na projeção clássica, é quando você sobe, começa a flutuar, e você fica, essa projeção é chamada clássica, mas nisso não tem uma regra específica. Você pode, inclusive, descer, você mora em apartamento, é muito curioso, você está aqui, você desce, e desperta lá fora, e dentro, são várias formas de decolagem. Você pode simplesmente pensar no corredor, levantar sentado, de forma normal, sair correndo, ou sair se arrastando pelo quarto, por causa da questão das energias, da tracionamento dos filamentos, da faixa de atividade de prata para o corpo físico, e você pode perder totalmente a consciência no momento da saída, sair de uma forma ou de outra, essa forma é totalmente aleatória também, alguém te pega, ou você sai inconsciente, sai sonhando por aí, e desperta a consciência lá fora. agora, esse despertar a consciência lá fora é muito interessante, se você está fora do corpo, de repente, tá, a velocidade lá fora, ou, mas, a caracterização de a velocidade lá fora é, o meu corpo, quer dizer, o meu cérebro do corpo físico, conseguiu processar a experiência a partir daquele momento, isso não quer dizer necessariamente que eu só estive lúcido a partir daquele momento, muitas vezes sim, muitas vezes você estava num sonho, ou num sonho semi-consciente, no caso, numa priorização semi-consciente, ou totalmente inconsciente, e como você tem algumas sinapses de percepção, quer dizer, você está sempre ligado em alguns tipos de avisos, de ideia, né, e, então, alguma coisa te despertou, ou alguma coisa fez você despertar, alguma coisa te ajudou, é muito comum que os amigos espirituais, os mentores, eles nos ajudem na percepção, na abertura de lucidez quando está fora do corpo, é bom sempre ouvir os avisos, ficar, inclusive durante o dia, perceptivo, porque isso vai variar, vai repercutir naturalmente, fora do corpo também, se você tiver lúcido aqui, sempre vendo, entendendo, ouvindo, ficando ligado, desperto, questionando, quando chegar fora, por exemplo, várias vezes eu acordei com uma placa de um ônibus escrito viagem astral, com alguém me dando uma dica, um papelzinho, eu abro, é viagem astral, ou eu tendo um sonho louco, onde eu via um negócio totalmente sem sentido, como eu vi recentemente, uma caixa, um caixa de dinheiro explodindo, por causa de uma visão que eu tive antes de dormir, de um noticiário, e aí eu fui lá, vi dinheiro, estava inconsciente para todo lado, eu quase ia roubando dinheiro, até que eu falei, não, inconsciente, eu falei, não, isso não é certo, eu vou ficar fugindo da polícia, e tal, aí em determinado momento, eu vi umas paçocas dentro, foi uma coisa mais ridícula do mundo, umas paçocas dentro do caixa, e quando eu puxei aquilo lá, eu botei a mão lá dentro para pegar aqui uma paçoca, e a paçoca eu roubei, aí quando eu peguei a paçoca e eu olhei, tinha paçoca viagem astral, em vez de eu acordar, qualquer negócio, eu achei ridículo, eu falei, meu Deus, paçoca viagem astral, aquilo claramente era um aviso, se não, é mais próximo de um amigo espiritual, invisível, ele tentando me despertar, depois de perceber em mim, uma certa coerência no inconsciente, quer dizer, esse cara, vale a pena despertar ele, ele conseguiu se manter calmo, perante uma coisa tão difícil, que é receber muito dinheiro na sua frente, e eram dólares, então você, qualquer pessoa que, na tentativa da inconsciência, não se vê tentado a uma coisa dessa, apesar de parecer óbvio, para quem está com a razão ilúcida agora, no inconsciente, isso é uma monstruosidade, o que é diferente de estar acordado agora, você lá, no inconsciente é incontrolável, se você tiver que fazer, você faz, quando você domina parte do inconsciente, é um bom sinal, mas, eu me senti tentadíssimo, cheguei a pensar no instrumento musical, que eu queria comprar, que é caro, na hora, você faz os planejamentos seus, aí, eu não fiz, então, você tem vários lápis disso, então é importante que você pegar os sinais, os sinapses, que chegam para você, e aproveitar a oportunidade, para tentar despertar, lá fora, mas, é como eu falei você, esse grau de lucidez, que você tem lá fora, ele é variável, e, ele tem uma coisa chamada, associação cerebral, Pedro, associação cerebral, eu vou tentar achar um lugarzinho aqui, bem, calma, para ficar, ficar aqui nesse cantinho, vai virar ruim, lá no canto, deixa eu parar aqui, que eu não consigo entrar melhor, para conversar, aqui está bom, então, tem um pouquinho para frente, ok, essa associação, ela é a capacidade do processamento do teu cérebro, em referência ao que é, que é possível dentro de uma experiência, explico, imagine que você está fora do corpo, e você inconsciente, ou consciente, não faz diferença, e você vê um amigo espiritual muito forte, próximo, o teu cérebro, que é o processamento físico, ele vai captar da forma mais, às vezes mais limpa possível, no caso, ele vê como um espírito, às vezes, por exemplo, ele faz uma associação de um amigo seu, de um pai, aí você vê outra pessoa projetada, você está acostumado a ver aquele pesquisador, muita gente me manda e-mail, dizendo que teve projetado comigo, ah, saulo tal, aí eu falo, 90% de chance de ter sido um mentor seu, um amigo, aí o cara vê um espírito de luz, aí volta pensando que foi um santo, foi o Jesus, porque tem essa associação em si mesmo, então, é o cérebro que não consegue trazer a informação, é uma mistura de coisas, primeiro que lá fora você pode fazer, também, uma ligação nisso, você pode ter, tem a plasmagem dos espíritos lá fora, a forma como eles se portam, e a forma como você vai processá-los isso aí, e quanto mais lúcido você estiver, mais difícil é a rememoração cerebral, então o cérebro tem um certo limite, de acordo com o que você faz no dia a dia, com você, por exemplo, se você é uma pessoa estudiosa, sempre de mente aberta, sempre disposta a aprender, realmente, toma cuidado com os posicionamentos, com a ponderação, você se preocupa com a sua opinião, não sai por aí achando que tem que falar tudo, que pensa, você sempre está preocupado com a colocação, não porque você está preocupado com o que vão pensar, mas pela injustiça que você pode causar, pela forma, então isso faz de você uma pessoa ponderada, faz de você, inclusive, uma pessoa mais sensata, e a sensatez é uma inteligência, é uma forma de colocar ao externo uma compreensão, do tipo, eu não posso emitir uma opinião sobre determinada coisa, que eu não sei exatamente, até posso, mas eu preciso ter muita cautela, porque eu posso estar errado, e eu tenho que abrir a possibilidade, estando errado, de alterar a situação, e quando você pensa sempre dessa forma, a chance de você abrir a lucidez, e ter uma associação mais limpa, é melhor, porque você está sempre aberto, a não extremismos nas opiniões, suas opiniões são mais brandas, ou são mais cabíveis de alteração, normalmente, as pessoas mais extremas, elas são mais difíceis de você chegar para ela, até dar um conselho, ou até mostrar, não porque existem verdades maiores, mas nem sempre eu e você estamos certos em determinados pontos, a gente também está errado, mas sempre vai estar menos errado, aquele que está abrindo a possibilidade de talvez não estar certo, mas quando a pessoa tem uma certeza muito grande, isso volta ao corpo físico, quer dizer, isso repercute na processamento, porque isso aqui é um computador, que ele funciona de acordo com o que a vida lhe proporciona, no caso, as informações que você acessa, a forma como você foi educado, a forma como você se coloca perante a vida, e aquilo que você consegue ou não transformar dentro da sua personalidade, então até quanto você está disposto a mudar, e a projeção astral constante, quem sai do corpo constantemente mesmo, até porque eu acho que uma coisa puxa a outra, até porque para sair do corpo constantemente, você tem que estar aberto a mudanças, a constante alterações, a projeção astral te deixa muito humilde, porque você acessa o inconsciente, o inconsciente está te dando paulado o tempo todo sobre os defeitos que você possui, então se você não tivesse humildade para compreender, e falar não, preciso mexer e trabalhar de forma tranquila, você vai ficar tomando porrada do inconsciente e não vai abrir a lucidez, vai ficar tomando porrada sobre as dificuldades, os extremismos que você possui, seja por inconsciente te avisando naturalmente, ou seja por cobranças de espíritos lá fora, porque se tem uma coisa que os espíritos fazem, e fazem com profissionalismo, mesmo os caras mais tortos, é cobrar de você uma perfeição mesmo sendo tortos, cara, se eu faço uma coisa errada, além da, o pior de tudo é que são dois aspectos que a gente pega muito forte fora do corpo, por isso que é difícil abrir a lucidez, a sua própria inconsciência, o inconsciente é um monstro, que te dá constantemente informação, e quanto mais apto a perceber, você vai ver, e melhor vai ser a sua escala de lucidez lá fora, e eu vou falar já já da escala, e os espíritos, tanto os mentores que te sugerem, que o mentor sugere, ele chega para você, que tal, quem sabe, talvez, o que você pensa, não é melhor, ele vai te dar uma opção de saída de escolha, às vezes muito sutil, às vezes durante o dia, já os espíritos mais desequilibrados, que a gente chama de assediadores, ou obsessores, ou espíritos que são de pessoas, que não estão exatamente, num grau de sensatez boa, ele vai dar uma paulada, como certa vez, eu na casa da minha família, eu esqueci de pagar a conta de luz, inclusive eu falo sempre isso, porque você vê a bobagem que é, eu pago a conta de luz da casa de minha mãe, meus irmãos lá em Salvador até hoje, mesmo estando aqui já há oito anos, eu estou sempre junto dele lá, aí eu ajudo em casa, da forma que eu posso, sempre, aí, e eu esqueci, foi uma das contas que eu esqueci, e eu, cortaram a luz, são uns 20 dias sem cortar a luz, rapaz, eu me senti extremamente mal, porque era uma bobagem, só que isso repercutiu na minha projeção, então eu tive um dia muito ruim, porque eu, primeiro que eu estava deitado, me sentindo mal, porque eu estava deitado no ar-condicionado, em casa, fazendo uma técnica energética, tentando sair do corpo, mesmo assim, já tinha feito vagamento naquele momento, mas só ia religar no outro dia, então eles passaram a noite sem luz, e eu me sentindo mal, até que eu fiquei em catalepsia projetiva, e um espírito falou para mim, você é ruim, falou claramente, há uma cebosa zona dele lá, você está aí no ar-condicionado, fazendo exatamente a mesma coisa que eu senti, ele percebendo, que aquilo me desestruturaria, o cara está dentro do seu quarto, ou seja, não o quarto, mas na dimensão próxima, em vez de procurar uma coisa útil para fazer, ele estava ali perturbando, e pegou um defeito que você possuía, com a intenção claramente, óbvia, estratégica, de desestruturar você, para você não abrir a lucidez, e eu me deixei levar, então o menor problema desses, a profissão vai te avisar, e isso vai afetar você diretamente, no grau da sua escala de lucidez, se você tem qualquer extremismo, na sua personalidade, qualquer opinião radical, em que você não aceita, que ninguém comente nada, olha, a profissão astral, vai lhe dar trabalho, porque você vai acessar, claramente isso, e você não vai conseguir, ir muito longe, na questão da lucidez, com qualquer tipo de extremismo, eu tenho que te falar isso, porque, a mente aberta, é o único caminho, para a liberdade consciencial, e a mente aberta, não é aceitar tudo o que falam, sabe, muitas vezes, você vai ter opiniões, totalmente contrárias, das pessoas, da massa, isso não quer dizer, que você seja um extremista, do lado negativo, você vai ser um extremista, porque você não concorda, com a maioria, mas, às vezes, aquela forma, como você pensa, ela acaba sendo, um pouquinho maior, por exemplo, nós vemos uma sociedade, onde as pessoas, no geral, no inconsciente coletivo, acabam vivendo, para si mesmo, e você não, com o tempo, você vai perceber, que a aposição astral, é um convívio constante, com o externo, com o outro, você estando bem, aqui dentro, e se doando externamente, porque você vai ver, que é um mundo, de um tempo todo, você vai poder ser útil, você vai ver isso, no capítulo de Amparo, e mais na frente, então, isso, obviamente, é uma inconsciência, geral, então, você passa a ser um extremista, apesar de, de não estar errado, porque você passa, a viver, tentar ver um mundo, mais solidário, onde você pensa, quando as pessoas, não vivam só, para si mesmo, onde elas, elas entendam, que o caminho, da felicidade, do completismo, existencial, o não vazio, é justamente, se deixar alguma coisa boa, não só para as outras pessoas, como para o mundo, como uma plantinha, um bichinho, e cada ação sua, você está sempre preocupado, com o coletivo, quanto maior a sua percepção, do externo, maior a sua lucidez, maior o seu posicionamento, isso é uma opinião extrema, mas correta, então, você tem que ter um senso crítico, muito bom, para saber o norte certo, saber se portar da forma certa, mesmo que por vezes, você esteja extremista, mas muitas vezes, você vai estar extremista, e vai estar errado, porque você tem uma visão, diferente do mundo, acha que é assim que é, é assim que eu vou falar, é assim que eu sou, se quiser eu sou assim, esse tipo de posicionamento, não é um posicionamento, é um projetor lúcido, você vai ser qualquer coisa, menos um projetor, com acidez, com regularidade, vai ter eventualmente, uma experiência ou outra, vai ficar nisso, mais ou menos, porque você vai perder, a consciência, para a sua própria inconsciência, para o seu próprio extremismo, constantemente, você vai se ver, em processo de dificuldade, brigando consigo mesmo, às vezes, no seu processo inconsciente, e perdendo a consciência, já perdi N vezes, por todos os tipos de coisas, e você, você cada dia vai aprendendo, a ficar mais humilde, ou você fica humilde, ou não vai ter lucidez, você precisa pegar o grosso, então lá fora, você vai ter escala de lucidez, você vai ter uma, uma projeção lúcida, hoje em dia, a rememoração dela, máxima, em média, de 60%, quer dizer, de você ter uma grande experiência, na dimensão muito alta, com um grande processo de amparo, ouviu o mentor, de tudo que você pode trazer, 60% você vai trazer, 40% você vai perder, então, essa é uma projeção extremamente lúcida, onde você vai, e 40% você vai perder, ou fazer associação, quer dizer, você estava com o mentor, achou que era fulano de tal, você viu, não sei o quem, achou que era um amigo seu, o espírito que se ajudou, na verdade, você não conhecia, mas era muito próximo, achou que era da sua mãe, então, essa dificuldade que você vai ter que ter, até na ponderação, do que você viu na sua projeição, bom, eu vi Jesus, toma cuidado, quando você fala que eu vi uma coisa, pondere, o que que eu vi, o que que eu vi, o que que foi aquilo, por qual motivo, será que não foi associação, será que não foi uma plasmagem, o que que é uma plasmagem, uma modificação, psíquica, mental, daquele espírito, que faz com que a sua forma energética, se altere, para que passe uma informação diferente, para mim, com específicos motivos, às vezes para a sede, às vezes para qualquer coisa, tem espíritos muito inteligentes lá fora, então você tem que se colocar sempre, será que não foi eu mesmo que fiz a associação, né, o questionamento, é justamente o que vai tirar você, da meninice, para a projeção astral, a questão de, da busca pelo fenômeno, né, eu já questionei todos os tipos de experiências que eu tive, já vi, às vezes, extraterrestres, e perguntei se aquilo era verdade, se aquilo não era alguém me enganando, já tive experiências de, de vários fatores, que me fizeram, fica bem questionador, analisando, tomo muito cuidado com a, porque isso vai fazer você, você se portar de forma melhor, e até para quem está ao lado, vai ver uma pessoa sensata, e passa até a querer te seguir, porque as pessoas sem tasteiro, o cara tem experiência desse tipo, ou o posicionamento daquela pessoa, é madura, então, é isso, e a escala vai mudar, então, em média, você vai ter entre 40%, 50% de lucidez, e proteção astral, o que caracteriza uma proteção astral, é a capacidade, o quanto o corpo pode rememorar, pois muitas vezes, muitas vezes, muitas, você vai estar lúcido, fora do corpo, e o seu corpo não vai lembrar, você teve uma grande experiência, em dimensões altas, quanto maior a frequência dimensional, maior dificuldade de rememoração, se você sai em uma projeção mental, ou em uma quarta, quinta, sexta, sétima dimensão astral, você tem mais dificuldade de rememoração, porque, quanto mais sutil a dimensão, mais o seu cérebro do corpo astral, pensa rapidamente, vibra mais rapidamente, mais distante, fica, na proporção do corpo físico, então o corpo físico, vai ter dificuldade de lembrar, de uma experiência altíssima, então naturalmente, também você vai ter mais facilidade, para lembrar das experiências próximas ao corpo, catalepsia projetiva, pequenos envolvimentos, dentro da sua casa, essas experiências que, inclusive eu lembro mais, as experiências que você, for para uma frequência muito alta, é sempre bom, por isso que eu falo assim, vocês vão ver no áudio de amparo, você se colocar à disposição, em termos de doação energética, de ajuda, por uma questão, além de humanitária, não só em relação a seres humanos, desencarnados, mas qualquer tipo de situação, animais, energia planetária, porque vocês utilizam as suas energias, e com isso conseguem, um apoio melhor dos mentores, então é muito comum, às vezes eu estou fora do corpo, já por experiência, eu sei disso, eu estou em uma experiência muito, muito, muito lúcida, eu vejo uma coisa muito legal, como uma mentora, um mentor, alguém, uma experiência, uma cidade, uma coisa muito, informação muito boa, como uma vez, teve um espírito me ensinando, sobre a anulação da gravidade, falando que a humanidade, vai mudar muito, quando ela entender a tecnologia, ele mostrava para mim, um negócio flutuando, ele dizia, que tinha uma lógica ali, que era a proporção correta, do cálculo, rapaz, que era um negócio tão absurdo, que eu não consigo falar, que do cálculo, em referência, ao quanto a terra te puxava, no caso, o magnetismo interno, era usado um cálculo inverso, que fazia com que você anulasse, aquele processo, naquela área, então ele conseguia, além disso, o equilíbrio de estar ali, então ele conseguia fazer, com que combustível mínimo, seja gasto, porque ele usava também, o próprio poder, o contrário, era uma inversão, de, não sei dizer de que, magnética, que fazia com que, quase que você não gastasse nada, não tinha nenhuma alteração, e a coisa ficava flutuando, dizia que a gente vai ter, uma mudança muito grande, quando a gente chegar nessa tecnologia, eu vi naquela anulação da gravidade, e eu falei, rapaz, eu não vou me lembrar disso, nem a pau, eu falava, eu falo isso várias vezes, falava, você me ajuda? Então, muitas vezes, os mentores, como foi o caso dele, ele pegou no meu frontal, assim, pediu para eu me concentrar, e, eu abri os olhos, assim, quase que afunilando, mas me lembrando, perdi algumas coisas, eu sabia no momento que ele tinha feito a volta, então, eu peço ajuda muitas vezes, porque, eu não sei o que eles fazem, qual é a ciência disso, mas, eles ajudam com que, de alguma forma, a informação seja passada pelas energias, que, que é o que faz a, a movimentação disso, que é o cordão de prata, e chegue, até o corpo físico, talvez ele tenha algumas ligações cerebrais, que eles conseguem fazer ali, algumas mudanças, que fazem com que o meu corpo lembre, então, todo o processo é muito científico, tem experiências desse tipo, você perde muitas delas, a maioria das experiências, hoje em dia, dos projetores, fica entre 20% e 30% de percepção, de lucidez, agora, quando eu digo lucidez, às vezes você se encontra, tem momentos que você, você tem sensação, que você está, quatro, cinco, seis vezes mais inteligentes, lá fora, mesmo você, eu já sei, eu sei disso, porque eu estou lá fora, às vezes, e eu tenho tanta consciência, tanta consciência, que eu me lembro de alguns pontos, que eu sei que o corpo, não vai lembrar, eu falo, nem vou tentar, porque, não tem como, não tem como trazer essa informação, para o corpo, levar, de volta, não tem, e eu me lembro, assim, de ter processado, esse tipo de pensamento, mas eu já não lembro, o que foi que eu vi, é uma coisa, assim, tão abissal, que você sabe, que, na hora que, porque existe dois tipos, de lembra, de forma de, de rememoração, isso é rememoração, tá, uma, é você estar fora do corpo, e o corpo conectado, com a experiência, então você está processando, uma informação, lá fora, no nível alto, o corpo está conectado, processando na medida possível, mas ligado online, ele está, tipo que online, o cérebro físico, está em alguma faixa específica, que faz com que fique, basicamente online, então você volta, você não sente, absolutamente, nenhum lapso, de consciência, mas você teve, limitação, porque você estava processando, de um jeito mais forte, lá fora, o corpo interpretava, de um jeito específico, aqui, e quando você volta, você abre a consciência, você sabe, que perdeu muita coisa, mas parece, que não teve nenhum lapso, foi perfeita a experiência, do começo ao fim, o corpo seu estava extremamente educado, por isso que é importante, a educação física constante, a percepção, o cuidado emocional, o cuidado, que quando você radia bons pensamentos, equilíbrio, você mantém todo o corpo físico, inclusive as energias aptas, aptas, a rememoração, a facilitação do processo, e tem a experiência, a segunda opção, que quando você sai do corpo, tem uma grande experiência, lá fora, está muito lúcido, muito acordado, e quando você volta, não lembra, você não sabe nada, daqui a pouco, a coisa começa a chegar, ou durante o dia, por exemplo, durante o dia, eu estou aqui, estou no carro, em algum lugar, a rememoração, começa a chegar em blocos, eu falo, cara, uma coisa dá um start, você vai tomar um café, aí tal, lembra de uma passagem, você chega, para assim, por que que eu faço? Eu tenho umas técnicas, que antes de levantar, eu estou deitado na cama, às vezes com aquela sensação, pô, tem uma sensação que eu tive, fora do corpo, eu tenho alguma coisa, que ativa no cérebro, quando você vira a cabeça, assim de lado, e você não força, você fica calmo, daqui a pouco, você vira de novo, o negócio chega assim, às vezes, quando eu vou tomar banho também, encosto a cabeça assim, no banheiro, se o chuveiro cair um pouquinho, logo, dá para despertar um pouco, coisa de um minuto, no máximo, e viro também, isso vai chegar em formação também, e às vezes, durante o dia, que você vai receber, uma indução de uma ideia, uma pessoa fala uma coisa com você, eita caramba, peraí, você trava, até que vai chegando a informação, essa informação, ela está no seu inconsciente, processada de forma associativa também, ela não capta tudo, e ela começa a fazer associação ali, então é isso que acontece, nessa escala de lucidez, então a escala de lucidez vai variar, em relação a plasmagem lá fora, ao nível de percepção, seu que você tem lá, como você está, a questão física, como você está emocionalmente, como estão as suas radiações, diretamente, seus pensamentos no corpo físico, como é o seu nível de extremismo, tudo isso, vai fazer com que você seja, uma pessoa mais lúcida ou não, lembrando que isso tudo, tem a ver com agora, agora, a proporção da limitação do corpo físico, controlado ou não, por você, se você não se controla aqui, você não se controla lá, se você é radical aqui, você vai ser radical em qualquer outro lugar que você estiver, não só lá, até num jogo online que você for, você vai ter a mesma personalidade, então, sempre a ponderação, o bom direito, se você sempre foi diferente disso, não tem problema, sempre é possível começar, só você abrir a possibilidade, se você fala para você, eu não consigo, você fechou uma porta, então, sempre usa a palavra ainda, eu ainda não consigo, eu estou em batalha, porque você está abrindo a possibilidade, de mudança, quanto mais velho nós vamos ficando, mais fechando nós vamos, porque a quantidade de informações comparativas, é muito alta, e a gente meio que vai ficando sem saco, depois de uma certa idade, de mudar, e de tentar alterar, de ser humano, a gente não quer mais, tem um lado positivo nisso, que quando a gente fica mais velho, a gente passa a não se dobrar mais, em referência às sociedades, e às idiotices que nós vemos por aí, ou o que a gente acha certo ou não, às vezes a gente está errado, mas, é possível envelhecer com a cabeça aberta, com a mente aberta, é possível chegar lá nos 70, 80 anos, em relação a isso, com uma cabeça extremamente tranquila, sempre pesquisando, sempre disposto a aprender, a mudar, a alterar, e se você, essa é a visão do professor Astral, se você quiser ter experiências constantemente, você vai precisar de um questionamento, principalmente positivo, uma ação extremamente crítica, positiva, em referência a você também, principalmente ao mundo lá fora, e fazer sempre uma frase, que eu vou terminar isso aqui, mudando todos os paradigmas, que a gente vê aí fora, é preciso julgar, e muito, você passou a vida toda ouvindo, só para terminar isso aqui, não julgue, não está errado, julgue, e julgue fortemente, mas, bondosamente, explico, você vê uma coisa que você não entende, sei lá, qualquer coisa, o que para você seja social, ah tá, vamos ao extremo, duas pessoas se beijando, do mesmo sexo na sua frente, quando eu falo julgar, ah que coisa feia não, aí não, aí você está sendo somente, uma limitação, da sua própria consciência, é a observação, o que elas estão fazendo, por que estão fazendo, olha, eu estou julgando, o que é julgar, peguei a informação, que aconteceu na minha frente, coloquei na minha frente, aí bondosamente, e equilibradamente, aquelas pessoas, tem as suas próprias vidas, a sua forma de enxergar, estão fazendo mal a alguém, não, estão fazendo mal a mim, não, eu conheço a vida daquela pessoa, não, então, deixa que eles sejam como são, cada um siga seu caminho, esse é um julgamento, extremamente forte, mas positivo, você está ou não dá, aí eu, o que você tem que julgar, porque você está vendo, então, uma pessoa dirigindo, e aquela pessoa, ou a pessoa andando no ônibus, a pessoa, em vez de pegar o lugar, e dar aos idosos, ele fica sentado, por que você tem que julgar aquilo, não é julgar a ação, a pessoa, aquela ação está certa? Não, aquela pessoa sabe o que está fazendo? Não sabe, olha o julgamento positivo, é certo fazer o que ela faz? Não, eu devo, ou não, seguir aquele exemplo? Não, desculpa, dentro do que eu estou percebendo, aquilo é uma inconsciência, percebi claramente, que ela olhou para o lado, viu que o idoso estava ali, ficou esperando o outro levantar, para eu, para ver se eu, ela ficava no lugar dela, devo agir dessa forma? Não, assim que eu ver alguém, eu devo então pensar, isso é o julgamento positivo, onde você analisa a personalidade, verifica se aquela base, serve para você, se dá para você adicionar aquela ação, aí você vê um julgamento, de uma pessoa fazendo, o cara está ali, aquele cara, ele é uma pessoa gente boa, age dessa forma, aquela ação que essa pessoa fez, sei lá, serve como exemplificação para mim? Eu acho que sim, porque ele fez isso, eu achei aquilo, aquilo, eu posso adicionar aquela informação na minha vida? Posso, acho que aquilo vale a pena, mas tem esse lado aqui, que não é legal dele, aí tudo bem, mas é um lado, então, esse lado eu vou, posso até estar errado, tanto de um lado como do outro, mas, eu estou fazendo, a chance de eu estar errado, é menor, são menores, do que, ah, essa pessoa vai te fuder, você é maluca, você vai te lascar, você é maluca, eu sei, esse é um julgamento negativo, não, isso não vale nada, essas pessoas aí, esse é um julgamento ruim, tudo que você aprendeu, estava errado, tudo que foi falado na Bíblia, não julguei, isso para não ser julgado, julgue, julgue, julgue o que eu estou falando, analise as suas projeções, analise o livro que você leu, julgue cada coisa que você observar, mas sempre com a ponderação, o julgamento é para, se eu posso ou não, adicionar aquela informação, a minha personalidade, se eu estou ou não certo, em referência, aquela informação que está chegando aos meus olhos, o que é aquilo, o cara é agoniado, extremista, sobre determinada opinião, ele está certo? Bom, esse eu vou julgar, não vou julgar publicamente, eu vou julgar dentro de mim, porque você não pode externar uma informação, sem ter um processamento aqui dentro, o julgar é a criticidade positiva, a observação constante, o questionamento intenso, mais leve, sobre o que você está vendo, como se portar, e o que aquela informação tem a ver com aquilo, essa coisa de, não julgue, não julgue, porque não julgue, eu não sei não, em relação a não saber a vida do outro, eu concordo, não julgar em relação ao que, mas você tem que sim, o fato de eu estar vendo a informação, tá, eu não sei a vida da pessoa, aí é outra história, concordo, cada um tem uma vida, por que ajuda dessa forma, deve ter alguma explicação, uma ação, mas, sobre o cara vai matar, e assalta, estupro a determinada pessoa, sei lá, não, não julgue não, julgue sim, julgue, sabe por que você tem que não julgar a vida da pessoa, que a vida da pessoa é outra história, ela pode ter tido um monte de dificuldade, que não necessariamente explica, mas daria uma visão panorâmica, do porquê, que é onde ela chegou isso, isso é uma outra história, agora, sobre a ação específica, eu não quero, eu não acho que aquilo, assim, dentro de tudo que eu observo, que é o correto, então eu preciso, porque se eu não julgo, eu faço a mesma coisa, se você está vendo a pessoa passando pelo oposto, passando pelo oposto, eu não vou julgar, não, eu vou também, não, você tem que julgar, não julgar, não, coitado animal, não, eu estava até conversando com a esposa de manhã, onde nós vimos uma situação, em que eu cheguei para ela e perguntei, mas você sabe, ela falou, as pessoas são tão, não querem fazer nada, não querem trabalhar direito, ela estava falando as coisas do trabalho, né, eu falei assim, mas Natália, você já percebeu que os valores, nem todos tem, claro, eu não estou falando, não estou julgando não, no sentido ruim, você está certa em observar a ação, mas só que você está falando de uma forma, vamos analisar mais profundamente, vamos julgar mais profundamente, é o que eu falei, ao invés de você julgar rasamente, como você fez, vamos lá no fundo julgar isso, então você vê, será que ela teve o mesmo valor, que nós tivemos em referência a isso, você está julgando também, mas você está julgando a ação, compreendendo de uma forma profunda, quando você fala não julgar, não julgue rasamente, vá lá, pelo contrário, julgue profundamente, porque a chance de um juiz, que julga, na justiça nossa, errar, sempre vai ser menor, se ele for lá no fundo, para ver a natureza de cada, ação, o que levou aquilo, o que foi que achou aquilo, e ali ele vai compreender, a natureza da pessoa, poderia até dar uma pena mais branda, se é que vai dar uma pena, no caso, no caso dele, ele julga para isso, para compreender, que uma ação existiu, por causa daquilo, ou porque não foi, foi uma inconsciência, quando você precisa justamente isso, analisar cada coisa, porque isso vai fazer você abrir sua lucidez, e comece principalmente desligando o julgo externo, que é importante você continuar, deixe o julgo externo, mas em você, se você não fizer isso, se você quiser ter experiência extracorpórea, você vai ter logo a vista do seu inconsciente, se você não fizer um julgamento muito forte, do seu próprio inconsciente, esqueça a projeção astral, esqueça, porque ela vai te, é o acesso consciente ao inconsciente, se você não tiver uma análise muito forte, da sua própria personalidade positiva, de que você tem que alterar, das coisas que você tem que mexer em você, e a única coisa que nós podemos fazer, mais profunda, de forma intensa, é isso, é mexer na gente, intensa e equilibrada, você vai simplesmente parar nas primeiras experiências, e vai ficar sempre preso no mesmo ponto, tem medo de barata, vai ver as baratão lá fora do corpo, vai ficar ali preso, até trabalhar de forma profunda, como melhorar o medo das baratas, é isso aí galera, o áudio hoje é grande, foi áudio, é porque o tema é muito extenso, quando eu falo de grau de lucidez lá fora, não dá para falar do grau de lucidez lá fora, de sim conversar, porque nós estamos com grau de lucidez baixo, como nós precisamos mudar a forma de enxergar, observar claramente, e o projeto astral constante, ele acaba sendo uma pessoa muito boa, porque ele tem defesa, não é normal, não é isso que eu estou falando, mas como ele está constantemente observando suas próprias ações, tentando lapidar, ele fica muito seletivo em referência a várias pessoas, acaba nesse aspecto, sentindo inclusive isso nos quesitos das amizades, porque ele não se desdobra a qualquer coisa, a qualquer ação, a qualquer opinião, ele passa a ser uma pessoa que tem uma opinião muito forte, nem todo mundo gosta disso, por exemplo, a pessoa chega para você e mostra, ah, para ali, aí você fala, mas será que é legal? O questionamento constante, positivo, faz de você uma pessoa mais lúcida, e nem sempre as pessoas querem alguém lúcido por perto, porque passa a mostrar os pontos que ninguém quer ver, as pessoas querem, pelo contrário, dar risadinha, brincar, relaxar, e você não vai estar apto a isso mais, porque a sua lucidez está abrindo, e a lucidez aberta é nível de compreensão, é nível de percepção, beleza? E isso vai, o grau da lucidez lá fora, vai sempre trabalhar proporcional no grau da lucidez do que você está aqui agora, não responda para ninguém, para você, finalizo, como anda o seu grau de lucidez aqui e agora? FOI, fui!